Cadê? Vamos lá no telão, cadê? Vamos falar, vamos ver se a gente consegue um contato com o meu amigo Geraldo Guedes, que tá num dos pontos de Maringá, parece que é contorno sul. Alô, Guedes, boa tarde. Foi confirmado mesmo? É óbito no local? É próximo do Jardim Clemente, é isso? Olá, Léo, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, Léo, infelizmente é isso mesmo, óbito no local, o senhor de 72 anos de idade acabou, infelizmente, perdendo a sua vida nesse acidente fatal que aconteceu exatamente nas proximidades aqui do Jardim São Clemente, como você falou. Nesse momento, Léo, o condutor deste caminhão aqui, o condutor do caminhão está sendo atendido também pela equipe do Corpo de Bombeiros, né, conversando, registrando aqui o boletim de ocorrência, contando o que de fato aconteceu. E, infelizmente, Léo, o caminhão seguia, como você tá vendo, o caminhão estacionado aqui, seguia sentido ao contorno sul e, infelizmente, acabou acontecendo essa fatalidade. As informações colhidas no local, Léo, é que o semáforo estava aberto para o caminhão. Houve, assim, de repente, um equívoco por parte do pedestre que pensou que o semáforo estava aberto também para o pedestre e acabou cruzando. Quando ele tentou cruzar, infelizmente, ele foi colhido por esse caminhão e, lamentavelmente, o resultado é esse que nós estamos falando. Equipes de socorro chegaram rapidamente no local. Eu já conversei aqui com o médico intervencionista e ele afirmou aqui para nós que, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, eles fizeram tudo, Léo, tudo mesmo que podia ser feito, mas, lamentavelmente, o senhor, ele já estava em óbito, inclusive quando os médicos e o Corpo de Bombeiros chegaram no local. Então, mesmo eles tentando iranimá-lo, infelizmente, já não era mais possível. Lamentavelmente, a gente mostra uma cena triste, um detalhe que chamou a atenção, Léo, no momento em que nós estávamos aqui colhendo dados, informações, eu percebi toda a cautela, o cuidado que os profissionais do Corpo de Bombeiros teve para fazer contato com os possíveis familiares. Uma cena triste, um momento difícil e a gente percebendo todo esse cuidado com eles. Então, infelizmente, o senhor, o senhor de 72 anos de idade, foi identificado já e a gente lamenta, o senhor Francisco Rodrigues da Silva, ele que tinha 72 anos de idade, foi a vítima fatal nessa situação. O acidente aconteceu na prefeitura de Cicléia de Sambat, aqui nesse cruzamento aqui da Avenida Marchi, nas proximidades do Jardim São Clemente, aqui na Grande Maringá. Com imagens de Tiago Leal, Geraldo Guedes e Lobo, volto com você nos estúdios. Os detalhes ainda sobre essa situação, Léo, a gente traz ainda na sequência da programação aqui da Banda de Maringá. Tá certo, Lobo, obrigado pelas suas informações. Até aparece um amassado na frente do caminhão, tudo leva a crer. Quem que tá lá com ele de cinegrafista? Se puder mostrar, olha lá o Tiaguinho, o Tiago, mostra ali, pelo jeito esse amassado na frente do caminhão ali, olha aí, é a cabeça do senhor Francisco. Francisco, exatamente mais ou menos a altura ali, né, deve ter batido, deve ser nesse ponto aqui, ó, que bateu a cabeça do senhor Francisco, 72 anos, e o Lobo dizia aí que era um cuidado tremendo pra poder avisar os familiares, pra eles não serem pegos de surpresa aqui na emissora, aqui no jornalismo, né, todo mundo falando e tal, e chega a notícia, Deus me livre. Mas tá bom, Tiago, obrigado pelas informações aí, bem próximo ali, ó, essa área verde aí tudo leva a crer que é a antiga associação do Banestado, né, que é a entrada do Jardim Clemente aqui no contorno sul de Maringá, é exatamente esse ponto, é atrás desses painéis de propaganda aí, é exatamente a antiga associação Banestado, só pra você de casa se localizar. Lamentavelmente a gente traz uma informação dessa em primeira mão pra você de casa.